E também para a nossa comunidade, o Padre César se leva 10 anos de pátano. Então vamos rezar o nome Maria por ele, pedindo para que Nossa Senhora cuide do Padre César, ele que é, para essa comunidade, a pessoa de Cristo que acolhe e perdoa os nossos pecados através do sacramento da reconciliação. Juntamente com a oração pelo Padre César, vamos rezar pelo Padre Felícios também, que está lá no fundo, né? Dá um tchauzinho para ele, vamos. E hoje foi para a nossa comunidade, para os nossos funcionários que se confessaram, sinal, a presença de Cristo, que acolhe o pecador, que dá esse abraço gostoso de Deus Pai, que nos ama e nos acolhe de volta na casa dele. E abraçar o Padre Felícios é bom, né? Vamos rezar a gente, gente. A família. Amém. 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 Amém.